A Polícia Civil do Estado de Sergipe, por meio da Delegacia de Riachão do Dantas, elucida o feminicídio ocorrido no último sábado da Senhora Josilene. A Polícia Civil, por meio das investigações, realizou todos os elementos, ouviu todas as pessoas que tinham ciência e testemunhas do fato, analisou câmaras de segurança e, dentro do inquérito concluído, remeteu ao Poder Judiciário e solicitou e representou pela prisão preventiva do autor. Essa prisão foi autorizada pela autoridade judicial no dia de hoje e, no mesmo dia, a Polícia Civil, mediante inteligências, efetou a prisão do Sr. Adriano Castro, autor, o ex-companheiro da Senhora Josilene. Diante dos fatos, ele agora vai estar à disposição do Judiciário para as medidas de prática bíblica. A Polícia Civil está à disposição da sociedade e, sempre que houver qualquer tipo de ato ilícito e que seja com relação à proteção a toda a sociedade, diz que em 181 garantimos o sigilo da informação. Obrigado.